Ai meu Deus, tem alguém me perseguindo e essa pessoa quer me matar de novo! Olha isso, eu só tenho um coração de vida e o Delete falou que dessa vez se eu morrer, ele não vai conseguir me trazer de volta. Foi a pior experiência da minha vida, eu não quero morrer de novo não, gente. É, vocês não estão entendendo nada, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Nesse servidor, quando um player mata o outro, ele rouba o coração dessa pessoa. E eu consegui fazer a proeza de perder todos os meus 10 corações de formas diferentes e inimagináveis. Foi então que eu virei um fantasma e eu não tinha nada pra fazer, então eu tive a brilhante ideia de sair por aí tentando assombrar os meus amigos. O problema é que ninguém conseguia me ouvir. Eu acabei descobrindo vários segredos e bases secretas por aí, mas eu tava quase andando em direção à luz quando eu percebi que o Deletinho conseguia me ouvir e ele tentou me trazer de volta à vida, só que eu virei um zumbi. Bom, isso já tá resolvido. O problema é que agora eu tô com um coração e o Deletinho falou que se eu morrer dessa vez, ele não vai conseguir me trazer de volta. Vocês ouviram isso? Gente, tem alguém me seguindo? Socorro! Que voz é essa? Quem é que tá falando isso? Gente, eu não tô ficando doida, vocês ouviram também, né? O engraçado é que essa voz não parece a voz de nenhum player daqui. Quem será que tá me seguindo? Será que eu tô ficando louca? Desde que eu voltei à vida, eu tô ouvindo isso. Ai, meu Deus. Eu preciso conseguir mais um coração, gente. Pra ninguém conseguir me matar, eu não quero morrer de novo, não. Deixa eu pensar. Ai, tem muitas coisas que eu posso fazer pra conseguir um coração. O que eu vou fazer primeiro? Pera. Eu emprestei um coração pro Elcor. Ai, eu vou lá ver se ele tá em casa. Ai, meu Deus, o Elcor não tá em casa, gente. Cadê as pessoas quando a gente precisa delas? Uai, quem tá ali? É o LG? Eu tenho a oportunidade de ganhar quatro corações. Mas calma, deixa eu explicar pra vocês, gente. O meu primeiro coração, eu dei pro LG em troca de um cavalo. O nome dele é Capivalo e ele é muito rápido. O LG me desafiou pra uma corrida valendo dois corações e eu aceitei. E eu ganhei, foi muito fácil, sério. Só que aí o LG, na hora de me pagar os corações, disse que queria uma revanche valendo quatro corações ou nada. Ou seja, se eu ganhar, eu vou ganhar quatro corações. E se eu perder, eu não preciso dar nada pra ele. É a minha chance. Uhul! Olha lá, o LG tá lá. LG. Bolívia? Eu, você, revanche, corrida de cavalo, agora. Tá bom. Ué, ela não tava morta? Aiu, você está pronta para a corrida final de cavalos valendo quatro corações? Tô prontíssima. Nasci pronta e você vai perder de novo. Veremos, veremos. Eu treinei duas vezes, eu acho que é o suficiente. Hum, tá. É o seguinte, eu vou repassar todas as regras. Primeiro, a gente não pode se bater e não pode atacar o cavalo do amiguinho. A gente só pode pular em partes necessárias, como parte de parkour, água e etc. Não pode pular o mapa, tem que fazer o percurso normal. A gente só pode usar as bestas onde tem algos ou lugares que são, obviamente, para utilizar a besta. E não é para atacar os amigos. Se você ganhar, eu te dou quatro corações meu. E se eu ganhar, você não ganha nada. Hum, tá. Então, os dois corações lá que eu ganhei, eu vou perder se eu não ganhar essa corrida, é isso? Isso, virou um dobronada, basicamente. Prepara aí, prepara seus corações, porque eu vou ficar com todos eles lá, Jota. Posso ficar tranquila que eu nunca perdi hoje, tá bom? Enfim, pode pegar seu cavalo, uma besta e um pack de flecha, tá bom? Beleza. Ajuda a cabeça aí. Peguei. Então, que o melhor vença. Sou eu, vambora. Bora, moletom, bora, moletom. Bora, capivalo. Você é mais rápido. Que nome é esse? É uma capivalo, cavalo. Ih, já ficou pra fora, já ficou pra trás. Uhul. Ah, já ficou pra trás, já ficou pra trás. Bora, capivalo, bora. Ele vai perder. Ai, meu Deus. Valeu. Não. Vai, capivalo. Ai, por que que eu sempre fico aqui? Valeu. Pera aí, Lajota, rapidinho. Não. Lajota. Eu até peguei um atalho aqui. Estou treinado. Ai, meu Deus. Não, eu tô ficando pra trás. Eu não consigo avançar. Aê, GG. Não, você já chegou. Vai, moletom. Vai, moletom. Vai, a gente ainda tem chance. Bora, capivalo. Bora, capivalo. Lajota, se preparem. Os corações são meus. Bora, bora, bora. Corre, corre. Cadê você? Você tá atrás? Eu tô chegando, eu tô chegando. Não, eu bati. Não. Ih, ih. Ih. Não. Como assim? Como você consegue chegar tão rápido? Eu falei, eu treinei duas vezes, eu te falei. Não, você sabotou. O negócio não tá abrindo aqui. Que negócio? Ah, não, Lajota. Você sabotou. Eu vou querer outra revanche. Cadê você? O quê? Qual parte que você travou? Não, travei ali no final. O que que foi aquilo? Na portinha lá? É, eu tô achando que você me sabotou, cara. Não é possível. É só consertar o... Não, mas assim, se você quiser apostar, tipo... Ó, querendo ou não, era dobronada. E como eu ganhei, agora eu não te devo nada. Mas se você quiser reapostar, né? É, então, eu... Não vou poder, mas... Ah, não, eu vou querer revanche. Fala, Lajota. Pera lá, tem alguma coisa errada ali. Aí, ô, a corrida é justa. Você que perdeu. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Você ia ganhar basicamente quatro corações ou nada. E eu acho que tu perdeu muito perdendo essa corrida. Eu vou ser gente boa e vou te dar um coração. Que tal? Tá, tá bom. Pelo espírito competitivo. Eu achei legal essa saga e eu me diverti bastante. Tá, e em troca de quê? Fala aí. Nada. Não, pera aí, você vai me dar um coração mesmo? Um coração, você vai me dar? É, é de consideração aqui, pela corrida, por tudo. Foi um evento legal. Sem falar que você voltou à vida agora, então você tá precisando, eu acho. Como é que você sabe disso? Ele é tio e me contou. E você acreditou nele? Algumas coisas que ele fala dá pra acreditar, outras não. Tipo, ele falou que tava com o Eurobrile por perto e só não acreditei, não. Ele falou isso? Que coisa esquisita. É, se ele falar, só ignora. Só concorda com ele pra ele ficar feliz. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá ouvindo isso? O quê? Tá bom, entendi. Cadê meu coração? É... Não tenho a garrafa de coração aqui agora. Depois eu coloco dentro da sua casa, pode ser? Ai, mas e se alguém me roubar? Tá, faz o seguinte, ó. Sabe a sua casa? Não tem a sua cama? Aí, ô, assim não. Aí, ô, assim não. Lá, Jota, volta aqui. Volta aqui, Lá, Jota. Volta aqui, Lá, Jota. Se eu levar mais uma espadada, eu vou te matar, Lá, Jota. É o meu coração, Lá, Jota. Vem cá. Não, calma, calma. Calma, é brincadeira. É de brinco. É de... Calma, é só brincadeira. Verdade tem limite, aí, ô. Calma. Não, 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 amigo. Amigo, amig... Ah, ó, ó. Não, não, não. Ah! Calma. Eu vou deixar no baú embaixo da sua cama depois. Tá bom, tá bom. Só que já que você me atacou, vai ter um preço. Não, 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 não. Vai ter um papelzinho lá escrito que eu vou querer. Tchau. Não, amigo. Qual é, Lá, Jota? O LG falou que ia treinar e ele treinou mesmo. Ganhou de lavada. Eu também ia treinar, né, gente? Mas eu tava meio ocupada porque eu virei um fantasma. Eu fui morta pelo Pedrux. Ah! Tá bom, o Pedrux não sabia que eu só tinha um coração. Como que eu perdi essa corrida? Minha chance de ter quatro corações. A minha sorte foi que o LG me deu um coração. Só que ele não vai me dar agora e eu continuo com o mesmo problema. Olha aqui, ó. Só tenho um coração. Pensa aí, pensa. Você não pode ficar com um coração. Vocês ouviram aquela voz na hora que eu tava conversando com o LG? Quem é que tá aí, gente? É alguém me trolando? É com uma trollagem? A Nougal! Quando eu era um fantasma, gente, eu via ela debaixo da terra. Aí eu pensei, ah, vou lá espionar ela, né? O que é que ela tá fazendo? E ela tava debaixo de um coração gigante onde tinha vários corações. Eu acho que ela tá colecionando corações. Galera, tinha um cinco lá. Não, não. Eu vou lá. Ela não tá online agora. Minha chance, minha chance de conseguir cinco corações. Uhul! Finalmente. Olha isso. Tem todos os corações. Ayu, Apu, Nougal, LG, Delete. Um, dois, três, quatro, cinco corações. Meu Deus, eu tô muito feliz, gente. Que coisa maravilhosa. Ai, tá bom. Vamos lá. Eu vou começar pegando o meu. Meu Deus, a Nougal entrou. Caraca, gente. Ai, meu Deus. Ela entrou. Cara, vamos pegar rapidinho. Vamos embora. Vamos rachar fora daqui. Peguei tudo, peguei tudo. Beleza, vamos... Ayu? Ah... Não é o que você não precisa da voz explicar, Nougal. Ah, não? Como assim? Não é nada do que você tá pensando, Nougal. Posso explicar, posso explicar. Larga, larga essa garrafa. Ah, larga. Larga. Calma, calma, calma. Não me bate, não me bate. Pelo amor de Deus. Não me bate. Calma, calma. Vamos negociar, Nougal. Deixa eu só pegar meu coração de volta. Pode ser? Calma. Que isso? Você apostou seu coração e agora você quer ir de volta assim? Ainda sem falar comigo? É que eu tô precisando muito, Nougal. Defina precisando muito. Eu só tenho um coração. Como assim? Você só tem um coração, mulher? Sim. E eu morri. Ai, meu Deus. Não, eu morri de verdade, você não tá entendendo. Eu não tô falando morrer e voltar pra minha cama. Eu bati as botas e virei fantasma. Que? Você não vai acreditar em mim, mas é isso. Preciso beber, tá bom? Não. Não. Tá, calma, calma, calma. Tá bom, tá bom. Não me bate, só não me bate. Nougal, pô, pô. Não, não, devolve, devolve tudo, devolve tudo. Tá bom, tá bom, tá bom. Um, dois, três, quatro. Era isso, né? Valeu, Nougal, até mais. Tá bom, tá bom. Só não me bate, só não me bate, calma. Aqui, aqui, tá tudo aí. Ah, não. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco. Ha, muito bem. Poxa, não tá bom, Nougal. Olha só, se eu souber que você vazou a localização disso aqui, pode, pode ir. Já vai se despedir desse outro coração aí. Não, não, não. Nougal, tchau. Eu tenho que lavar meu peixe. Até mais. Ah, tchau. Ai, gente, parece que deu ruim. Calma a boca, meu Deus. Ei, tá me mandando calar a boca? O que é isso? Não, 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 não. Nem você não, Nougal, nem você não, pô. Ah, tá. Já tava até desistindo aqui da ideia que eu tive. Uai, como assim? Que ideia? Ah, eu confesso que eu fiquei com um pouco de dó e eu pensei em te dar um coração meu. É sério? É sério, é sério. Ai, Nougal, muito obrigada. Nossa, eu tô muito feliz. E como é que a gente vai fazer isso? Ah, deixa eu sentar os pão aqui e você me mata aqui mesmo. Sério? Tá. Aham. Ai, desculpa, eu tô te roubando, Nougal, mas é que eu tô meio desesperada. É fim de propósito pra pesar a consciência mesmo. Ah, entendi. Não, pesou, funcionou. Tô me sentindo culpada. Não, relaxa, vai. Ai, meu Deus, sua espada aí. Calma. Pode fazer as honras. Vamos lá. Atenção, preparar e... Ai. Nossa, Nougalzinha, muito obrigada, cara. De nada, tá? Espero que você lembre dessa amizade, tá? Desse voto de confiança aqui, dessa doação de coração. Literalmente, foi do coração, entendeu? Caraca, mano, agora eu tenho, olha só, um pedacinho de você no meu coração. Ó, tá vendo? Eu mal bem, tem um pedacinho do seu também, só que ele tá ali na minha coleção. É, então. Mas eu posso dizer que você me deixou um pouco mais honesta hoje. Ah, que bom, que bom. Fico feliz em ter ajudado. Ah, mulher, valeu, valeu demais, obrigada. Valeu, é nóis. É nóis. Gente, eu não tô acreditando que a Nougal me deu um coração. Vocês viram isso? Eu não aguento mais essa voz falando comigo, cara. Eu não aguento mais. Quem é que tá aqui? Essa pessoa quer me matar e quer roubar meu único coração que eu ganhei. Não é possível, gente. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso conseguir meu outro coração. Pera, o House pegou um coração meu, tem um coração meu com o Elcor. Mas aonde? O Apu, eu preciso falar com o Apu. Ai, mas eu preciso encontrar as pessoas. Será que tem alguém por aqui? Não você. Ai, meu Deus, eu não aguento mais essa voz. Para de falar comigo, eu não quero falar com você, não. Me deixe em paz. Elcor. Ai, o? Elcor. Cadê você? Tô aqui. Onde? Ah, não. Pera, você tá fingindo que tu tá me vendo? Tô aqui. Eu não tô te vendo. Aqui. Ah, tá. Tô vendo. Caraca, você tá camuflada. Olha isso. É. Ô, eu tenho que conversar um negócio com você. Eu te prestei um coração, lembra? Uhum, sim. Eu tô apresentando ele de volta. Ele tá com a Sam. Ah, não. A Samara. Tá com a Sam, mas assim, quando ela recebeu o coração, ela tinha acabado de receber de volta uma tal Shuker aí, que tinha sido sequestrada. A Shuker. Ah, ah, aham. Ela tava de boa, sabe? Eu até falei que o coração era seu, porque ela ficou meio, ah, de quem que é? O coração é seu. Eu, tipo, então, bebe primeiro, sabe? Aí depois eu falei, é, da Ayu. Ela, ah, tudo bem. Vai, Ayu já me devolveu a Shuker Box sequestrada. Então, se você conversar com ela com jeitinho, talvez ela te devolva. Conversar com a Samara com jeitinho, você tá doido, né? Eu vou chegar na espadada já, plau, 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 plau. Não, 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 não faz isso não, porque, na real, eu me aliei a ela, porque tá falando umas tretas aqui na Vila Vargas. Eu não sei se você reparou que tinha uns vikings por aqui outro dia. Ai, meu Deus, eu reparei. Então, é o seguinte, homem. Eu preciso te contar tudo o que aconteceu comigo, foi uma loucura. Inclusive, eu tenho coisa pra contar de você, mas eu não posso falar agora não, que eu tô com pressa. Ah, não, pera aí. Você vai me deixar curioso e vai embora, assim? É, é, vou ter que ir. Inclusive, você me lembrou de uma coisa. Como é que eu esqueci que eu tinha guardado um coração? Eu já vou, já vou. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Não, Ayu, pera aí, me fala. Qualquer dia desse aí, a gente marca pra conversar, porque a conversa é longa. Então tá, Elcor. Vou lá, até mais. Falou. Cara, eu tô tão louca atrás desses corações que eu até me esqueci que eu mesma tinha guardado um coração ali no meu ender chest. Cara, ainda bem que o Elcor falou isso. Como é que eu posso ter esquecido disso? Olha só, finalmente eu vou ter mais um coração. Isso também me lembra da minha sugar box que a Samara pegou, né? Eu preciso resolver isso com ela. Mas agora, bora tomar um coração. Ai, Jubiscreia. Mamãe vai ficar com três corações, ó. Saca só, Jubiscreia. Tenho duas garrafas aqui pra tirar coração, mas esse eu não quero. E tem um coraçãozinho bem aqui. Ai, que emoção. Deixa eu tomar. Ai, tô com três corações. Grã. Ué. Ah, não. Ah, não. Vocês estão ouvindo isso? Não. Vou pegar aqui minha espada. Eu vou atrás de você. Quem é que tá falando isso? Quem é? Eu vou pegar você. Eu vou pegar. Ah, não. Volta aqui. Essa pessoa é muito rápida. Será que ela tava usando poção da invisibilidade e agilidade, sei lá o quê? Como sim? Eu vim correndo aqui e a voz sumiu. A voz tava falando comigo agora mesmo. Hum, que coisa mais estranha. Tá, sem voz. Com voz. Ai, meu Deus. A voz tá atrás de mim ainda. Mas a única coisa que tava atrás de mim o dia inteiro era... Ah, esse homem. Ei, parma essa maldia. Apenas escuta comigo. Meu Deus. Meu cachorro tá falando comigo.